Olá seus amigos, tudo bem com vocês? O Ataca está aqui, trazemos como descargar, como descargar. O NewBlue Vídeo Exente aos Sins. Já está entrando, entramos a instalación de Vídeo Exente aos Sins. Clica em Sonny Vegas. Já está clica na estra. Já está clica em Sonny. Já está clica em Sonny. Já está clica em Sonny. Aqui está o clica no botão. Já está aqui. Já está aqui. Carlos. Vai ver aqui. Já está aqui. Dere... Descobrir daqui... Dere... E-mail... Agora... Obrigado... Manda... Obrigado para dois anos de canal... Big Carlos... Carlos Vigiro... Oh... 02... Agora de alterar... Dere... E-mail virtual... Dere... Dere... Not a nada... Deje... Ok... Dere... We click a... Rull bar... Está terminando a registração. Está instalando o vírus entre os seres. Está terminando de instalar videoes entre os seres. Está terminando de instalar videoes. Vamos clicar no patch. Está terminando de instalar videoes entre os seres. Está instalando este patch do videoes entre os seres. Se não, pode clicar na marca d'água e clicar no blue fx. Está terminando. Terminamos de instalación de patch no blue fx de videoes entre os seres. Aí clica em finalizar e clica em minimizar. Aí depois clique em Sony Vegas 4.0. Entramos de Sony Vegas 4.0. O de boi de 239. Está terminando. Está terminando. O Rio de Janeiro está disponível. O Sony Vegas 4.0 está disponível. Está terminando o canal de OG 120. Ainda não, o ciclo está aqui, dá-lhe coisas de vídeo exemplos dos croma key pro, dá-lhe color replicio, Cutaway, Garbage Mate, Pictouro Grady, Pictouro iShape, Saturation IK, Saturation Modifier, Selective, Toe Shop, Descobreira e Decreira, Taitily, Bom, Terminamos de Instalacion, Terminamos de Instalacion de New Blood, Vídeo, Exentos, Cells, Coisas de Pugins, Miss Sony Vegas 4.0, Então, Taito, Garbage, Oja Lua Máscara, Então, Muito Obrigado, Pelo 2 Anos de Canal, Obrigado, Taito.